Olá! Muitas pessoas têm aproveitado o isolamento social para colocar a estética em dia. Para nos falar sobre os cuidados com a beleza durante o isolamento social, o Alesp Conecta de hoje recebe a médica dermatologista, doutora Marta Fernandes. Doutora Marta, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Olá! Obrigada! É um enorme prazer estar aqui falando com vocês. Doutora, desde o início do isolamento social, os sites de buscas registraram uma considerável alta na procura de termos como como vou cortar o cabelo em casa, creme caseiro para o rosto, para o cabelo, para o corpo. Tem algum risco nesses tratamentos caseiros? Olha, eu acho arriscado sim, tá? Alguns tratamentos são arriscados, principalmente quando a receita leva limão. A gente sabe que limão potencialmente mancha a pele, então às vezes a pessoa desorientada, que não está muito bem formada, usa o limão e acaba manchando. Tem algumas receitas de esfoliante com açúcar. Se a pessoa tentar esfoliar o rosto com muita agressividade, fizer uma fricção muito forte no rosto na tentativa de fazer uma limpeza mais profunda, esse atrito muito forte pode agredir a pele, pode machucar, pode deixar a pele até mais vermelha, inchada. Então assim, algumas receitas caseiras tem que ter muito cuidado para usar, tá? Agora tem outras receitas que eu acho super válidas, principalmente as receitas de hidratação, que a intenção não é agredir a pele, mas sim hidratar. Como usar o óleo de coco. O óleo de coco eu sou fã. Eu acho que o óleo de coco é bom para hidratar o cabelo, é bom para hidratar a pele, fazer máscara de abacate. O abacate, ele possui óleos muito saudáveis para a pele, então fazer uma máscara de abacate. Essas máscaras hidratantes são super bem-vindas, eu sou super fã. Doutora, a pele e o cabelo podem sofrer alterações no meio, em meio ao estresse que a gente está vivendo, a gente pode ter uma alteração de aparência da pele, o cabelo pode cair um pouco mais? Com certeza. Já foi comprovado por estudos científicos que o estresse emocional, o estresse psicológico, aumenta os níveis de inflamação do organismo. Então, o organismo começa a liberar substâncias que aumentam a inflamação, é como se fosse uma micro-inflamação, uma inflamação escondida, uma inflamação silenciada. Então, o estresse aumenta esses níveis de inflamação, e com o organismo mais inflamado, a gente vai ver uma piora da queda de cabelo, o cabelo vai acabar caindo mais, uma piora importante da pele, tá? Então, a gente vai acabar vendo doenças inflamatórias na pele, como piora de acne, piora de dermatite, piora de psoríase, piora de rosácea, várias lesões inflamatórias da pele podem piorar devido ao estresse emocional. Doutora, a senhora também é especialista na parte do cabelo, né? No caso dos cabelos, quais os sinais que a gente sabe que o cabelo cai normalmente, uma pequena quantidade, né? Mas quais os sinais que ele tá caindo além do normal e que o paciente precisa de uma ajuda médica? Certo. Olha, é realmente normal o cabelo cair um pouco, porque o ciclo do cabelo, o fio de cabelo precisa se renovar. Então, chega uma hora que aquele fio já tá tão velhinho que ele precisa cair pra dar lugar pra um fio novo. Então, em torno de 100 a 150 fios por dia de queda, né? 100 a 150 fios que caem por dia, a gente considera isso como uma queda normal. Agora, quando o paciente, se ele puder contar aqueles fios que ele vai vendo ao longo do dia, no travesseiro, no chão, na escova, se ele conseguisse, se o paciente ou a paciente conseguir contar esses fios e ver que tem mais do que 100, 150 fios, aí já é considerado uma queda além do normal. E quando essa queda também tá muito intensa, a gente começa a ver uma rarefação aqui nessas regiões laterais aqui da cabeça. O cabelo vai ficando tão ralinho que a gente consegue ver mais o couro cabeludo. Então, isso também já sinaliza que essa queda tá mais intensa do que o normal. E aí, nesses casos, o ideal é procurar mesmo um médico, dermatologista, um tricologista pra poder avaliar se é problema de estresse, se é uma falta de vitamina. Muitas doenças podem fazer com que a queda fique mais intensa, como problemas de tireoide, problemas de hormônio, anemia, falta de vitamina, uma série de situações ou até mesmo o estresse emocional? Eu, por exemplo, fiz bariátrica e até o quinto mês de bariátrica eu não tive uma queda considerável. E aí, por questões emocionais, aí a minha queda acentuou. Então, eu não tive nenhuma mudança de vitamina, mas ficou muito evidente que uma coisa foi relacionada à outra. E aí, caía realmente muito, e tem razão, as laterais que mostrou primeiro, né, finalmente. Doutora, nesse momento que a gente tá de pandemia, a gente sabe que, por exemplo, a questão da maquiagem. Não dá pra compartilhar maquiagem. Os objetos de maquiagem têm uma higienização muito difícil, né? Não dá pra você, por exemplo, colocar os pincéis lá na autoclave ou fazer, sei lá, não sei, não dá pra você fazer uma higienização adequada. Quais são os cuidados que a gente deve ter com relação à maquiagem pra evitar o contágio, não só da do coronavírus, mas, por exemplo, de outros problemas, ou de pele, ou nos olhos, que são significativos também. Certo, olha, em relação ao coronavírus, eu acho que o que é mais importante é a gente se proteger em relação à maquiagem que vai diretamente nas mucosas, que seria a mucosa labial e a mucosa de olho. Então, assim, lápis, delineador, rímel, batom, lápis de boca, de contorno, essa maquiagem que vai em contato direto com a mucosa são as maquiagens que podem transmitir coronavírus. Então, assim, jamais compartilhar maquiagem, tá? E as outras maquiagens, como pó facial, blush, sombra, se a paciente tem alguma micose na pele, alguma infecção de bactéria, a própria acne, a gente sabe que acne, ela tem uma contaminação de bactéria. Então, se a paciente que tá com o rosto muito cheio de espinha, de acne, usa aquele pó, aquele blush e compartilha essa maquiagem com alguém, essa maquiagem pode ser uma carreadora de vírus, bactérias e fungos pra pele de outra pessoa. Então, o ideal é realmente não compartilhar maquiagem por isso. E em relação também à limpeza, a maquiagem mesmo assim não tem como a gente limpar, mas a gente pode limpar os pincéis. Então, o que eu oriento? É de sempre lavar as cerdas dos pincéis com um sabonete neutro, um shampoo infantil, e lavar bem, 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 e aí depois deixar pelo menos 48 horas de repouso no lugar que seja refrigerado, no lugar que seja bem ventilado, porque daí, depois da limpeza, da ventilação, da lavagem, as bactérias, fungos e vírus que estavam presentes naquele pincel, eles vão embora. Então, a gente tem mais segurança de poder usar esse pincel novamente. Doutora, a gente tá num período que favorece muito pra alergias, né? Tá um pouco mais frio e as alergias vão aparecendo. Então, dermatites, eczemas, como que o paciente deve proteger, uma vez que o ambiente hospitalar não tá recomendado nesse momento? Correto. Então, a dermatite, os eczemas, as alergias de pele, são muito frequentes agora no inverno, por alguns motivos, como você mesmo mencionou. Baixa umidade relativa do ar, clima mais seco, banhos muito quentes e inevitável. Por mais que a gente oriente a evitar banhos muito quentes, no inverno ninguém consegue tomar banho frio e nem é essa a nossa intenção. Então, assim, já que a gente necessita tomar um banho um pouco mais quente, que seja, então, um banho mais rápido. Então, vamos compensar essa agressão da água quente com um banho mais rápido. Então, tomando um banho mais rápido, deixando aquela água quente bater menos na pele, isso já é uma forma de poder ajudar a evitar as dermatites. Outra situação, evitar de usar sabonetes muito agressivos, muito fortes na pele. Então, o ideal é no inverno tomar banho com sabonetes mais hidratantes, tá? Além de usar um sabonete mais neutro, um sabonete suave, um sabonete hidratante, é muito importante também que a gente faça a hidratação da pele. Se a gente sabe que a umidade relativa do ar vai estar mais baixa, a gente precisa compensar essa falta de umidade, essa falta de hidratação com os hidratantes corporais. Então, eu sempre oriento os meus pacientes que o melhor momento de fazer a hidratação da pele é imediatamente após o banho. Por quê? Durante o banho, por conta do vaporzinho da água, os poros, eles se dilatam pelo estímulo do vapor. Então, o poro dilatado, ele vai absorver melhor esse hidratante. Então, depois que tomar banho, ali mesmo no banheiro, logo depois de se enxugar, já aplicar um hidratante, um bom hidratante pra pele seca ou pele ressecada, pra poder compensar essa falta de hidratação no inverno. Ah, tô fazendo certo, hein? Já gostei disso aí. Doutora, os cosméticos e os dermocosméticos podem sofrer, por exemplo, contaminação pelo coronavírus? Qual que é a diferença desses produtos? Os cosméticos, eles geralmente não têm substâncias adicionais, são cosméticos mais simples. Os dermocosméticos são cosméticos onde a gente adiciona alguma substância pra alguma finalidade. Então, um dermocosmético que é associado com a vitamina C, ou um dermocosmético associado com ácido hialurônico, que tem efeito hidratante, um dermocosmético que tem associado um remédio pra uma substância, pra clarear mancha. Então, geralmente, o dermocosmético, ele tem uma finalidade. Ele é adicionado de substâncias pra uma finalidade em específico, seja hidratação da pele, melhora de textura, melhora de poros. Então, geralmente, são cosméticos mais elaborados. E como você me perguntou, se eles podem sofrer contaminação por coronavírus? Sim, daquela forma como a gente mencionou. Se é um cosmético pra área dos lábios, às vezes um hidratante pros lábios, alguma coisa assim, pode sofrer contaminação. Pros olhos, aí já seria mais difícil, porque a gente não tem nenhum... A não ser a maquiagem, mas um cosmético que passe tão próximo do olho, já é mais difícil, né? Então, os dermocosméticos pra área dos olhos, a gente passa mais nas pálpebras. Então, a chance de contaminação seria menor. Então, eu acho que em relação aos dermocosméticos, seria mais mesmo esses que são direcionados mais pra mucosa labial. Doutora, eu vi alguns estudos que os médicos recomendaram, por exemplo, objetos de higiene pessoal, se a pessoa testou positivo pra covid, objetos de higiene pessoal descartar, porque eles estão ali contaminados, e aí descartar de uma maneira correta pra adquirir novos que não estejam contaminados. Acho que no caso dos cosméticos, dermocosméticos e das maquiagens, a mesma coisa, né? Se a pessoa foi contaminada, aquele produto ficou contaminado também, não dá pra usar de novo. É, é que como o coronavírus ainda é uma doença muito nova, a gente não consegue falar com tanta certeza. Mas se a gente pensar numa lógica, por exemplo, um batom. Se eu uso um batom e eu tô contaminada, eu tô positiva pro covid, a probabilidade de eu ter contaminado aquele batom com o vírus é muito grande. Só que a gente tem visto que, por estudos, que o vírus, ele fica naquele item, naquele material por até, acho que, alguns dias, né? Então, assim, se eu usei aquele batom e eu contaminei aquele batom, então se a gente deixar o batom sem uso por uma semana, duas semanas, três semanas, pode ser que o vírus tenha morrido ali daquele batom. Mas eu não consigo te falar com certeza se o vírus morreu ou não, porque a gente ainda não tem estudo sobre isso. Então, se a gente pensar por algo mais seguro mesmo, com certeza, seria melhor. Ah, aqueles cosméticos, principalmente escova de dente, coisa que tava usando e testou positivo pro coronavírus, Então, o ideal seria o descarte mesmo e comprar materiais novos, principalmente escova de dente. Uhum, tá. Doutora, um item que as pessoas têm usado muito, têm costume de usar muito, é o protetor solar no rosto, né? E com esse período que a gente tá em isolamento social e tá em casa, muitas vezes a gente fica até em casa de pijama sem pentear o cabelo. Aí a pergunta é, deve manter o uso do protetor solar uma vez que a própria luz, a luz artificial, pode causar algum dano ou não é necessário dentro de casa? Com certeza é necessário, tá? Eu sempre falo pros meus pacientes que protetor solar é algo que a gente tem que usar os 365 dias do ano, seja no inverno, no verão, com sol, com chuva, dentro de casa ou fora. Por quê? Por duas situações. Agora que a gente tá fazendo mais home office, a gente tá muito exposto à luz do computador, à luz do celular e realmente essas luzes dos eletrônicos transmitem radiação que pode pigmentar a pele, tá? Então pode manchar a pele. A luz fria também, que são as luzes das lâmpadas de LED que a gente tem em casa, também podem pigmentar a pele, pode manchar a pele, né? Isso pensando na luz fria, na luz visível, além dos raios solares. Então, assim, quando a gente tá num home office em casa, a gente sempre busca uma região que esteja com melhor luminosidade pra poder trabalhar. Geralmente é uma área, um cômodo que esteja próximo de uma janela. E os raios solares, eles podem penetrar pela janela e aí você vai estar se expondo ao sol também, da mesma forma se estivesse se expondo fora de casa. E se não tiver o protetor solar no rosto, você vai estar expondo aos raios solares sem nenhuma proteção, o que pode causar o câncer de pele. E fora o home office, a gente, os dias que a gente tá em casa com um final de semana, que a gente quer fazer uma atividade física, por conta da quarentena, da pandemia, do isolamento social, a gente tem feito muita atividade em casa, no quintal ou mesmo na sacada do apartamento. E esses locais também estão mais expostos a radiações solares. E a gente se expondo mais à radiação solar, tem que realmente usar o protetor solar pra evitar os danos causados pelos raios solares, que é principalmente o risco de câncer de pele. Doutora, a gente vê muitos digitais influencers recomendando cápsulas, cosméticos, procedimentos e várias outras coisas. Eu queria saber se é seguro fazer o uso indiscriminado dessas terapias, dessas recomendações delas, sem a recomendação efetiva de um médico. Então, na verdade, algumas coisas podem sim, mas coisas assim muito simples, como um cosmético, algo assim muito... é muito arriscado falar o que pode e o que não pode, porque pouquíssimas situações o que as influencers recomendam pode ser usado de forma indiscriminada. São poucas situações. Então, na maioria dos casos, na maioria dos produtos, é muito arriscado uma pessoa usar de forma indiscriminada, sem saber se é do tipo da pele dela. Porque a pele da influencer é de um jeito, e a pele de quem está assistindo ao vídeo, à matéria, é de outro jeito. Então, se você usar coisas que não são indicadas para a sua pele, você pode piorar uma acne, você pode piorar uma inflamação, pode piorar uma alergia, uma coceira. Então, às vezes, você quer melhorar a sua pele e acaba piorando. Tem muitos fóruns de Facebook, ah, eu usei tal coisa e foi legal para mim. Mas nem sempre o que é legal para a pessoa, para a vizinha, para a colega, para a amiga, é legal para você também. Então, assim, o que eu falo sempre para as pessoas que me perguntam aqui, que me perguntam assim por vídeo e tal, na dúvida, não use. Então, assim, se você não sabe se é bom para a sua pele, melhor não usar. Ah, mas não tenho acesso a um dermatologista por questões de dificuldade financeira ou por que na cidade não tenha, de uma cidade pequena, na dúvida, não use. Então, é melhor você evitar de piorar a sua pele, é melhor ter mais segurança e evitar que você piore a sua pele. O skincare básico é o protetor solar, né, doutora? É. Então, assim, o básico, o básico, o que você pode fazer de verdade para a sua pele é usar um protetor solar, tá? Se você tem uma pele mais oleosa, escolha um protetor solar que seja mais sequinho. A gente tem agora, nas embalagens, vem escrito livre de óleo, oil free, toque seco. Isso tudo sinaliza que aquela cosmética do protetor é mais sequinha e dá menos acne, porque o protetor solar muito oleoso, ele pode dar acne. Mas se você tem uma pele que não tem tendência à acne, você pode ficar despreocupado. Agora, quem tem uma pele com tendência à acne, escolha um protetor solar mais sequinho. Além do protetor solar, o rosto, ele tem uma pele mais sensível do que a pele do corpo. Então, o sabonete que você usa para tomar o banho, não é o mesmo sabonete que você vai usar para limpar o rosto. O rosto precisa de um sabonete mais suave. Então, eu oriento sempre um sabonete neutro, um sabonete suave, um sabonete infantil, que seja bem suave e usar aquele sabonete só para o rosto. Porque a sujeira, as toxinas que você limpa do seu corpo ao longo do dia, não podem ser levadas para o rosto. Porque o rosto é muito mais sensível. Então, o skincare básico é lavar o rosto com um sabonete bem suave e um protetor solar. Só isso já está excelente. A pele já vai estar super agradecida. Ótimo, excelente. Doutora, o estresse que a gente está passando aí durante essa quarentena, o isolamento social e tal, pode causar um envelhecimento da pele? Sim, como entra naquela mesma história que a gente falou sobre a queda do cabelo. Esse estresse emocional aumenta a inflamação silenciosa do organismo. E o organismo mais inflamado, ainda que seja uma micro inflamação, essa micro inflamação, ela diminui, ela degrada o colágeno da nossa pele. Então, por conta dessa diminuição do colágeno, a pele vai ficando mais flácida e a gente vai ganhando um aspecto mais envelhecido, tá? Por conta desse estresse emocional. Doutora, a gente está num processo ainda de aprendizado, ainda com relação à COVID. A senhora falou sobre isso antes. Vocês já observaram, em algum caso, que pacientes com feridas na pele, por exemplo, eles estão mais suscetíveis ao vírus? Olha, realmente, as feridas na pele, elas podem funcionar como uma porta de entrada para infecções, seja infecções de fungos, bactérias, vírus. Então, assim, já foi comprovado que as feridas podem abrir as portas para infecções. Agora, em específico ao COVID, eu não consigo te falar, porque eu ainda não vi nenhum caso de paciente que tenha desenvolvido COVID por uma porta de entrada que tenha sido na pele. Até hoje, a gente tem visto que o COVID, a porta de entrada para o nosso organismo, é pelas vias respiratórias, né? Seja pela inalação pelo nariz, seja pelo ar que a gente aspira pela boca. Então, como a forma de entrada, até hoje, que a gente descobriu, é pelas vias aéreas, então, eu imagino que o COVID não contamine o nosso organismo pela pele, tá? Mas é algo ainda muito novo que a gente não consegue falar com muita certeza. Pelo menos, até hoje, eu não vi nenhum paciente que tenha contraído COVID pela pele. Doutora, a gente viu que nos últimos dias, saiu até um estudo americano a esse respeito, foi divulgado que alguns pacientes podem apresentar alguns sintomas de pele, como vermelhidão, coceira, isso na fase inicial da COVID, né? Na fase de desenvolvimento da doença. Vocês pensam em mudar o protocolo, os protocolos de atendimento nos consultórios em razão disso? Ou seja, o paciente pode estar com esses sintomas de coceira, de vermelhidão, e, na verdade, ser um paciente de COVID ao invés de ser um paciente só de problema dermatológico? Vocês pensam em mudar protocolos por conta disso? Na verdade, a gente até já mudou, né? Desde quando a gente reabriu o consultório, hoje eu mesmo estou aqui no consultório, a gente já mudou esse protocolo, independente se o paciente, ele está apresentando uma lesão de pele que possa ser COVID, ou às vezes ele é até sintomático. A gente viu que muitos pacientes podem estar portando, serem portadores do vírus do COVID e não produzirem sintomas nenhum, nem na pele, nem em outros sintomas. Então, muita gente pode estar contaminada sem saber que está. Então, por a gente não saber se aquele paciente que estamos atendendo está com COVID ou não, a gente reforçou todas as nossas formas de segurança. Então, agora estou falando com vocês, né, sem máscara, por conta desse nosso bate-papo e eu estou aqui sozinha na minha sala de atendimento. Mas a gente tem usado máscara, a gente tem usado a cobertura facial, estamos aumentando o uso de álcool gel, oferecendo álcool gel para todos os pacientes, oferecendo máscaras, oferecendo touca, revestimento para os sapatos, a gente tem espaçado também o tempo das consultas para não gerar aglomeração na sala de espera. Então, a gente tem reforçado tudo o que a gente pode em questão da segurança do paciente e de nós mesmos, porque às vezes a gente não sabe. Um paciente que pode vir com uma queixa, com uma lesão, achando que é alergia, pode ser COVID ou às vezes ele não tem sintoma nenhum e pode estar com COVID também. Então, a gente reforçou todos os itens de segurança. Com certeza. Doutora, a gente está usando muito mais o álcool gel, a gente está lavando a mão muito mais. Isso pode também trazer uma consequência para a pele? Um ressecamento? Dá para evitar isso? Nossa, com certeza. Eu tenho visto muitos pacientes que têm tido a mão mais ressecada, a mão mais áspera por conta do álcool gel, ou pacientes que já têm dermatite, pioraram muito por conta do álcool gel. Eu fui uma pessoa que minha mão piorou muito por conta do álcool gel, não só a minha mão, a pele da minha mão eu senti que piorou muito, que está muito mais áspera e ressecada, como as minhas unhas. Minhas unhas enfraqueceram muito por conta do uso do álcool gel. Então, eu reparei que as minhas unhas estão mais fracas, mais finas, estão escamando, como se estivessem esfoliando, escamando, por conta desse ressecamento do álcool. Não só a pele, como as unhas, também se ressecam por conta do álcool. E a gente não tem como evitar o álcool gel. Mesmo quem está em casa, às vezes não usa o álcool gel, mas está lavando mais as mãos. E o excesso de sabão, de sabonete, também desidrata, resseca a mão. Então, não só o álcool gel, como as lavagens, além do que nós estávamos acostumados, tem piorado muito a qualidade da pele das mãos e das unhas. Então, para poder compensar isso, é com hidratante. É usar e abusar do hidratante. Usar um bom hidratante nas mãos, passar o hidratante nas unhas, para poder compensar esse ressecamento causado pelo álcool e pelas lavagens em maior número. Doutora, e o sabonete antibacteriano? Ele é eficaz para ajudar nessas medidas de higiene? Ele pode ser usado, por exemplo, no banho? Ou não dá para usar ele no corpo inteiro, por exemplo? Nossa, isso é um assunto muito frequente. Muitos pacientes se enganam com esses sabonetes antibacterianos, tá? Por quê? O sabonete antibacteriano, ele vai ser necessário se você tiver com uma infecção de bactéria na pele. Então, se você está com uma infecção, você usar o sabonete antibacteriano durante aquele período de tratamento da infecção, ok, mas aí o tratamento gira em torno de 7 a 10 dias. Então, se nesse período você quiser usar um sabonete antibacteriano, vai ter uma boa finalidade. Agora, usar o sabonete antibacteriano sem ter uma infecção de bactéria na pele, e usar a longo prazo, você só vai estar removendo as bactérias saudáveis da nossa pele, porque a nossa pele, ela tem bactérias boas e bactérias ruins. Então, se a gente começar a usar sabonete antibacteriano sem ter necessidade, além de ressecar muito a pele, a gente vai estar removendo aquelas bactérias saudáveis do nosso organismo, que nos protegem contra as bactérias maléficas, né? Então, assim, primeiro que o sabonete antibacteriano é muito forte, não pode usar no rosto de jeito nenhum, e se for usar no corpo, só se tiver necessidade e por um período muito curto de tempo. Sabonete antibacteriano não previne do Covid, porque o Covid é um vírus, tá? Então, não previne e não tem necessidade de ficar usando sabonete antibacteriano pro resto da vida. Tem gente que usa direto, meses, anos, e aí a pele vai ficando cada vez mais ressecada, cada vez mais irritada. Nossa, a gente realmente é uma coisa que as pessoas se confundem muito, né, doutora? Doutora, eu queria agradecer a sua participação, a sua ajuda, os seus esclarecimentos, espero que as pessoas de casa sigam a recomendação da doutora, porque realmente a gente precisa se esclarecer cada vez mais aí com relação a Covid e aos cuidados que a gente tem que ter a partir de agora, né? Verdade. Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, espero ter ajudado, espero ter esclarecido as dúvidas e se novas dúvidas surgirem, eu estou à disposição pra poder esclarecer, pra poder ajudar quem precisar. Esse foi mais um Alespe Conecta, a gente recebeu a doutora Marta Fernandes, que falou sobre os cuidados com a beleza durante o isolamento social. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Você fica agora com a programação da Rede Alespe. Esse programa e outros programas da Rede Alespe, você pode ver nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais! Legenda Adriana Zanotto